Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou Wellington Calazans e este é o programa Expresso da Manhã. Olha só o costume, tá bom? Este é o programa Expresso da Manhã, que começa a partir de agora. Eu estou falando a partir da Suécia e desejo um bom dia para todo mundo que está chegando. Estou esperando a conexão do meu colega e parceiro Romulus. Bom dia, Camila, que já chegou. Bom dia para todo mundo que está chegando, como a Cicleide Cassiano, a Donizia Meirelles. Bom dia para todo mundo mesmo, é um prazer enorme estar aqui. E a Ingrid Cordeiro chegou. Eu gosto muito quando vocês chegam logo assim que eu abro o programa, porque é uma sensação de que vocês estavam esperando Juliana Fegeler, eu acho que é isso. Carlos Krebs, bom dia, Grande Carlos, Bete Garcia, Daliane Morandi, bom dia, Zilda Tabosa também, e o Romulus que chegou agora. Por isso eu vou adicionar aqui o Romulus à nossa conversa. Vão nessa. Agora temos o Romulus, bom dia, Romulus! Bom dia, Wellington, bom dia para você que está nos ouvindo. Prazer enorme ter você aqui. O cabelo está com um look aí moderno. Tomei banho agora, está molhado ainda. Ah, hoje é dia de banho, não é, Romulus? É, terça-feira é o dia, Wellington. Quem tem um amigo desse não precisa de inimigo, não é, Romulus? É verdade, é verdade. Me entregando no ar, o que é isso? Pois é, hoje é terça-feira, dia de banho do Romulus. Que coisa, hein, Romulus? Mas olha, temos aí uma... Temos aí uma série de coisas importantes para falar hoje com o público, para variar. O programa tem sentido uma receptividade enorme. E é um prazer enorme, não é, Romulus? Para falar para tanta gente, o programa está faltando cada vez mais pessoas aí. E estamos firmando acordos com outras páginas que irão compartilhar e que serão anunciadas aqui no programa. Eu acertei, inclusive, ontem com seis novas páginas que serão parceiras do programa. Daremos um upgrade aí de dois milhões a mais de pessoas assistindo, que é muito bom. E é um prazer renovado estar aqui todas as manhãs, sabendo que há um interesse de outros profissionais, de outras páginas, de outros blogs interessados em compartilhar conosco essa mensagem de resistência, essa mensagem de interesse pelos assuntos do Brasil. E, por isso, eu só tenho a dizer que o nosso esforço está muito a pena. Não é isso, Romulus? É verdade, Wellington. Você sabe que eu tenho estado atento a todos os recados que a gente recebe de quem nos acompanha nas redes sociais, tanto no Facebook, no Twitter e por WhatsApp. E os feedbacks têm sido muito bons. O pessoal está gostando do programa, está achando importante ter esse encontro aqui todo dia de manhã para começar o dia já discutindo os temas. E, principalmente, a gente aqui tem um papel um pouco de metalinguagem, porque a gente não fala só a notícia analisa. A gente comenta a cobertura da notícia. Então, a gente está sempre vendo como o PIG está cobrindo a notícia e desmontando os bois de piranha que eles querem colocar às pessoas. E, lógico, a gente tem tido feedback positivo, mas também críticas. E a gente está sempre aberto. A gente está sempre aberto ao debate e a gente quer ouvir a opinião de vocês mesmos. Então, algumas pessoas têm dito, ah, mas o programa é longo, a gente precisava de vídeos de dois, três minutos com os melhores momentos. É assim, a gente quer realmente, com o tempo, cortar em clipes por assuntos. Porque a gente discute várias pautas. Só que, por enquanto, a gente está agarrando o touro à unha, né, Wellington? A gente está com uma equipe de voluntários. A Camila, que, poxa, trabalha só com a vontade mesmo, coitada. Pra caramba, já. Então, com o tempo, a gente conseguindo, vai gente contribuindo. É uma das ideias. A gente vai separar por assunto. Eu não digo que seja possível dar tempo, como é um programa diário, e fazer o que eles pediram de uma edição de melhores momentos. Isso daria muito problema, acredito, né? Que dê muito trabalho pra editar. Mas separar por assuntos, com certeza, é um plano que a gente tem. Só tem que dar um... Tenham paciência com a gente que a gente vai chegar lá, não é, Wellington? Pois é, é preciso ter uma estrutura pra fazer isso. Eu expliquei a algumas pessoas que me procuraram pela mesma razão. E eu agradeço o interesse de ter a edição de determinados recortes do programa, determinados temas abordados. Mas, como o Rômulo nos colocou, isso exige uma logística. Camila, coitada. Camila tem trabalhado seis horas por dia voluntariamente. Não é uma coisa qualquer. Isso é muita coisa. E foi a forma que ela encontrou de colaborar para que a gente possa vencer esse estado de exceção que é vivido no Brasil. E também temos outros colaboradores numa escala menor. E somos gratos a todos eles, porque são todos importantes. Mas a gente destaca muito a Camila, que é quem agenda, quem cria template, quem bate escanteio, corre pra cabiciar e ainda é goleira, depende lá. É verdade. Então, tudo isso vale muito a pena. O nosso programa já passa a ser transmitido, a partir de agora, também na página do Botão do Filho. A música de compartilhamento é essa. Um bom dia pra você. Esse é o momento de compartilhar, convidar todo mundo. Essa música é de Gonzaguinha, com participação de Martinho da Vila. Nada mais carioca do que isso, né? É verdade. Com um passo mais destino. Eu já comentei aqui que a minha escola de samba no Rio de Janeiro é o índice de Vila Isabel, do Martinho da Vila. Então, nossa, eu vi isso tudo no dia de manhã. É uma alegria pra mim. Pois é. E nada mais nordestino que o Gonzaguinha, filho do Gonzagão aí. E esse DNA, ele é ressaltado no talento musical. Grande Marcelo Montenegro, bom dia pra você. Wellington. Estou esperando o... Você sabe... Ô, Romulus, deixa eu... Diga, dá bom dia pra galera. Dá bom dia. O Marcelo Montenegro, que acabou de entrar aí e está assistindo a gente agora, é um importante cientista brasileiro que trabalha aqui no Instituto Carolinska, do Prêmio Nobel. E nós conversávamos ontem à noite, rapidinho. Recebi uma notícia que eu achei que era meio fake, sobre um medicamento, um paracetamol de não sei das quantas, que fazia o corpo da pessoa ficar cheio de reações e não sei o quê, que tinha uma bactéria ou era um vírus, não lembro agora bem. E aí eu mandei logo pra um cientista, né? Biofarmacêutico. E ele falou, isso aqui está com cara de fake, Wellington. Então eu falei, pô, vem conversar com a gente aqui sobre esses fakes. Aqui tem uns fakes aí de remédio que curam tudo. De repente, Marcelo, você que está aí assistindo, vai descobrir aí, porque o grande assunto da fofoca brasileira, agora que o brasileiro tem uma mania de abandonar os assuntos importantes pra ir pra fofoca. Mas a gente está nesse momento de compartilhamento aqui, eu vou falar de fofoca agora. Dizem que o... O ator pornô... Eu sabia que você ia falar disso. O ator pornô, consultor do Ministério da Educação, é broxa. Só no Brasil. O Alexandre Frota. Alexandre, a minha solidariedade pra você. Eu tenho o maior respeito pelos mortos, tá? Não tem esse problema de palmolice, não vai tirar de você o que você é, uma anta. Você continua uma anta, de pau mole, de pau duro, Alexandre Frota. Você é um grande imbecil, não contribui em nada para a democracia, para o respeito ao outro. Sou solidário com você, se você lamento por isso. Ô Wellington, você sabe que eu sou... Todos aqueles que não serão estuprados por você mais, porque você é broxa, tá? E quero dizer que existem assuntos muito mais importantes, como a entrevista do almirante Orton, que ele deu ontem aqui ao... Eu digo aqui, mas foi ao deputado Vadir Damus, mas que fez questão de transmitir pelo cafezinho, em respeito ao nosso blog, é o trabalho que estamos fazendo. E prometeu, inclusive, em off, novos documentos, certo? Novos documentos para que possamos divulgar aqui, porque foram vazados para ele, para outros deputados, e para o blog também, né? Você sabe disso. Então, nós vamos receber novos documentos aí da nossa novelinha, Capítulos Finais, da Lava Jato. E hoje também temos aqui no programa o professor Abel Paulo Gamba, da Universidade Lusíada de Angola, uma figura que dispensa comentários. Eu vou tentar colocar você também na conversa, Romulus, mas você sabe que é uma situação um pouco complicada, porque aquela questão do retorno que eu estava lhe explicando. Eu vou ter que fazer uma nova adaptação aqui, e já vou comprar aí um adaptador que me recomendaram. Enfim, já pesquisei tudo aí, tá? Porque eu ouvi o Romulus, ouvi o entrevistado, entrevistado, ouvi o Romulus, tudo isso é uma logística muito grande. Uma confusão, né? É, só ditar Romulus tela a tela comigo, já foi um parto. Foi. Graças a Deus que conseguimos isso. Parabéns, Camila, que conseguiu isso. Camila que saiu aí. Ela descobriu essa história aí da divisão de teclas no Facebook. Não, exatamente. Eu queria comentar uma coisa, em relação à entrevista do deputado Wadid Amos com o almirante Orton ter ido ao ar no cafezinho também. Eu queria conversar com as páginas parceiras. Diga. O Paulo Gama já está com a gente, só quero lhe avisar. Não, mas pode continuar, pode continuar. Eu diria que é mais imperativo do que nunca a gente fortalecer e tentar fazer uma reverberação página a página, cada um repercutindo do outro, porque com esse novo algoritmo aí do Facebook, esse boicote que eles derrubam a audiência, se a gente conseguir somar e cada um compartilhar o conteúdo da página da outra, né? Políticos também, nós das páginas da blogosfera, é importante. Pois é, isso aí. Olha, desculpa até que interromper, quando tem convidado a gente fica sem a opção do retorno. Paulo Gamba, bom dia! Bom dia, Wellington Gamba, Wellington Calabano. Pois é. Bom dia a todos os telespectadores do... Então, olha, eles estão com um cafezinho na cabeça, né? Mas agora é o Expresso da Manhã. Expresso da Manhã. É isso aí. Ô, Paulo Gamba, você já ouviu falar num ator pornô lá do Brasil chamado Alexandre Frota, não já? Já ouviu falar. Já ouviu falar. Também sou Frota, já ouviu. Já ouviu falar. Olha, você vai ter que mandar... Ele já fez dessa vez. Você vai ter que mandar pau de cabinda pra ele, porque foi revelado ontem aí no Fofoca Leaks. O Fofoca Leaks, que é um cabo de fofoca. Tem o Wikileaks, assunto sério, e tem o Fofoca Leaks, que é pra assuntos de homens broxados. Dizem que o cara aí não tá conseguindo dar conta do recado. Não tá funcionando. Não tá não estar a funcionar, como dizem em Angola. Não estar a funcionar. É mesmo maluco. É mesmo maluco. Então, eu queria saber se você pode... Exatamente. O homem que defende o estupro, o que a gente chama de violação das mulheres aí em Angola, agora não pode mais fazê-lo. E não precisou de uma injeção química, mais de uma castração química nele. Foi uma questão divina para quem acredita nas questões divinas. Ou foi força do pensamento. Isso sim é que é física quântica das mulheres brasileiras, viu, Romulus? Isso sim é que é física quântica. O Romulus tá ouvindo a gente também, tá, Paulo Gamba? Tá nessa conversa com a gente? Porque agora ele divide o programa comigo, como você já deve ter visto aí na tela. E eu quero dizer, Paulo Gamba, que o público adora a sua presença, mas você não pode deixar de quebrar esse galho aí para o Alexandre Frota mandando pau de cabinda. Pau de cabinda é a casca de uma árvore que tem numa província angolana chamada Cabinda. Essa árvore só existe por lá, nessa província chamada Cabinda, que é rica em petróleo, e que os americanos são doidos para se separar de Angola, e que fica na fronteira com o Congo. Foi graças a essa província que eu pude conhecer o Congo. O Wellington, eu que achava que Cabinda só tinha petróleo, isso aí vai dar mais dinheiro ainda exportando. Pau de cabinda? Pô, pessoal, Cabinda, além de petróleo, tem a casca do pau de cabinda que faz o chá, que segundo o Paulo Gamba, é um chá do milagre, é verdade, Paulo Gamba? Alô, Paulo Gamba? Paulo Gamba, cadê você, rapaz? Paulo Gamba foi correndo, eu acho que ele foi tomar chá de pau de cabinda. Eu acho que Paulo Gamba foi correndo para tomar o chá de pau de cabinda para voltar, Arisco, aqui, para conversar com a gente. Paulo Gamba, você foi correndo tomar chá de pau de cabinda, Paulo Gamba? Foi o que houve com você? A ligação está péssima. A ligação está péssima. Olha, mas hoje nós vamos conversar sobre o Lord Resistance, que é um grupo de resistência, uma guerrilha, na verdade, que está em Uganda, tentando estabelecer um governo teocrático. Foi um tema proposto por você, a nossa produtora Camila, o que diz, e que é de interesse, sem dúvida alguma, das pessoas interessadas e curiosas em relação aos temas africanos, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, às relações internacionais, como é o caso do Rômulos, que é o nosso novo colega aqui na apresentação, mas que é advogado e especialista em direito internacional. Paulo Gamba, qual a sua opinião em relação a essa tentativa de estabelecer um governo teocrático em Uganda através de uma guerrilha? Através de uma guerrilha. Olha, sempre que um dia ando no programa sem proteína, você fez uma análise muito diferente sobre a desvalução que se deve dar para esses grupos. Sim, sim. Ô, Paulo... Muitas vezes... Paulo, é o seguinte, eu vou ter que desligar e ligar de novo porque está muito ruim a sua voz, que é tão bonita e que encanta a todos nós, está sendo cortada. Tá bom. Eu vou voltar a ligar para você. Tá bom? Tá bom, Camila. Então, tá. Eu vou... Eu desliguei, vou ligar aqui agora novamente para o Paulo Gamba. Vamos mandar a pau de gabina para o Skype, Wellington. Tá bom. Outra coisa, a Camila está reclamando que tem um barulhinho aí que pode ser de microfone na roupa ou de alguma coisa que está promovendo atrito. Então, temos que ter cuidado aí. Eu vou procurar saber que isso sou eu. Eu acho que não, eu estou distante aqui até da base, não sei. Eu vejo aí se você. Então tá, vamos ver. Pode ter sido também da ligação do Paulo Gamba que dava muito ruim a qualidade. Vamos lá. Olá, Paulo, você está de volta. Não gerou a qualidade? Muito. Paulo Gamba, pois não, você falava que num programa Sem Fronteiras, nós comentávamos sobre esses grupos que nós não devemos valorizar. no seu comentário. O meu comentário. E ao qual, o comentário ao qual estive de acordo, aliás, em lugar a presença, a gente discorde contigo. Eu não costumo tratar a gente, falando de gente, a forma como eles gostariam de ser tratados. Sim. Porque quando nós tratamos de exército de resistência do senhor, nós estamos a atribuir uma função republicana. Estamos a atribuir uma função republicana. Porque um exército são forças republicanas derivadas de um Estado de direito, pode ser democrático ou não, mas é um Estado de direito, que deve fidelidade à pátria. E, honestamente falando, esse exército de libertação do senhor, não sei a que pátria deve fidelidade. Portanto, para mim, é um bando de terroristas que vivem semeando o terror, não só no Uganda, porque, às vezes, o Elitão, quando nós atribuímos o exército de libertação do senhor como um grupo do Uganda, estamos a fazer uma restrição, uma circunscrição à atuação desse grupo terrorista apenas naquele território. mas não, o exército do... Este grupo terrorista que tem a testa o José Foní, o seu ser espiritual e também físico, ele atua não só no Uganda, como no norte do Congo, no sul do Sudão, enfim, é um dos grandes investigadores daquilo que é o conflito por independência do Sudão, que foi quando ele se desmembrou do Sudão. E, hoje, eles praticam atos tão bizarros, tão bárbaros contra todo tipo de pessoas, sejam mulheres, crianças, idosos, eles não têm dobro. Ou seja, são bandos de assassinos que ficam de Angola, isso é uma situação muito aqui em Angola, naquela zona afroca central. Mas, João Elenção, caiu outra vez a ligação, mas como vocês estão percebendo, o Paulo Gamba, ele reafirmou uma opinião que eu dei no programa Sem Fronteiras, que é o programa da Rádio Cairós, para o qual eu faço comentários de política internacional toda quinta-feira à noite, onde eu falei que nós não devemos chamar esses grupos terroristas de exército, porque isso credibiliza esses grupos. Então, o Paulo está reforçando, dando eco. Voltou aqui o Paulo Gamba. Paulo Gamba, então, eles praticam esses atos de terrorismo, eles tocam o terror, caiu outra vez a ligação do Paulo Gamba, está complicado hoje, mas a gente insiste, a gente é insistente mesmo e a gente vai conseguir. Está chamando aqui o Paulo Gamba, eu já vou direto na conversa, para não perder tempo. Paulo Gamba, voltou você agora? Está ótimo agora. Paulo, eu estava falando que você falava sobre o... Eles tocam terror, eles tentam impor o medo através de atos de barbaridade e por isso, e por não serem exército coisa nenhuma, é um bando armado, a gente sabe muito bem que com a mão externa para tomar o poder. Mas por que eles querem esse poder de Uganda? O que é que o Uganda pode oferecer do ponto de vista geopolítico, Paulo Gamba? O Uganda, sabe que o Uganda foi uma colônia belga, ou inglesa, durante um período da sua história teve a ocupação belga, depois teve a ocupação inglesa, e que teve um dos mais sistemas opressores em África, liderado por Idi Amin Dada, que foi o presidente que fez o golpe de Estado, depois da celebração da independência do Uganda. e este Idi Amin Dada durante muito tempo utilizou o Uganda como a zona tampão para o fomento do tribalismo, porque ele pertence a um grupo étnico ou a um grupo sociocultural africano que se chama Kakua. Os Kakua são uns povos provenientes do norte do Sudão, que se espalharam por toda a África Central. E, nesta altura, com a disposição de Idi Amin Dada, Idi Amin Dada conseguiu descobrir que o Uganda era um país muito forte do ponto de vista de recursos energéticos. E há um dos recursos que o Uganda tem, que é muito utilizado para a construção de aparelhos de novas tecnologias, que o conta, e é muito desejado por grandes corporações, a gente se referiu ao Japão, à Coreia do Sul, que são aliados econômicos. Pois é, olha, estamos com problemas técnicos aqui com o Paulo Gamba, a ligação caiu outra vez, mas observa, é roubo de, resumindo o que o Paulo Gamba falou, é roubo de riqueza de Uganda. Armam um grupo para tentar assaltar o poder. Isso lembra alguma coisa, não é? Vou pedir ele para concluir, porque está realmente complicado, não é, Raul? Depois a gente comenta o Paulo Gamba aqui, brincando com a situação do Brasil, que eu acho que tem tudo a ver com o Niobe, o pré-sal, o Paulo Gamba, para concluir, para concluir, Paulo Gamba, então é o seguinte, armam grupos para servir aos interesses estrangeiros, é isso aí? Exatamente, porque o Exército de Libertação do Senhor usam armas de fábrica americana, eles não têm um Estado constituído e não têm moeda, portanto, como é que eles conseguem adquirir as armas? Ou seja, está claro que, eles já sabem muito bem que nos Estados Unidos o negócio, o armamento, a indústria armamentista é gerida pelo setor privado e é um lobby muito forte que todos os presidentes que tentam levar a debate a questão da venda legal de armas sempre sofrem alguma represália, quer a nível do Congresso, quer a nível do Senado, justamente porque os interesses estratégicos e econômicos estão acima dos interesses públicos. Ora, essas grandes corporações fornecem armas a esses grupos terroristas que semeiam o terror e conseguem alcançar recursos energéticos e conseguem fazer parceria com estes países de forma de manter a sua hegemonia e o status quo. Pois é, Paulo Gamba, olha, apesar da dificuldade com a rede telefônica que tivemos hoje, eu só tenho a agradecer a você por esclarecer porque, inclusive, você reforça uma teoria que eu e o Romulo temos defendido aqui no programa que não é uma coisa isolada o que está acontecendo no Brasil. É uma estratégia norte-americana de ocupação e de posse das riquezas de diversos países. O Paulo Gamba caiu, mas eu vou insistir porque eu não posso deixar de cumprimentá-lo na despedida. É uma questão de respeito mesmo que eu tenho a quem participa aqui do programa e o professor do nível do Paulo Gamba não pode sair assim interrompido por uma conexão que está falhando. Agora não estão deixando nem ligar o negócio sério aqui. Mas a gente vai conseguir. Demora sim, mas a gente consegue. Então, Romulo, olha só, reforça exatamente a nossa teoria. Mas daqui a pouco a gente conversa, você vai entrar para comentar isso aí. Paulo Gamba, para concluir, para concluir mesmo agora que a sua ligação hoje está um terror. Eu acho que é o Pentágono que está comentado. Pois é, não duvide disso não, não duvide disso não. Pois é, Wellington. Para concluir, dizer que este grupo do Exército da Libertação do Senhor na verdade luta há mais de 30 anos, desde 1982. E até hoje vamos aqui entender que a aliança entre o governo gandês e o Eri Muzewen, que também tem sido muito criticada do ponto de vista dos direitos, as liberdades e garantias, tem tido apoio dos elementos de equilíbrio, refirmo aqui precisamente a China e a Rússia, que suportam o exército do Eri Muzewen, que conseguem, portanto, manter a estabilidade do Estado gandês e não deixar que um lunático por via da... E aqui vem, mais uma vez, reforçar a tese da religião. De fato, ter o óbito do povo, porque por via de discursos... Olha só, falou da religião, caiu. O negócio é sério. E olha que eu sou um privilegiado que teve, inclusive, o WhatsApp de Jesus. Vou até lá aqui pra ver se funciona dessa vez. Tá difícil hoje com o Paulo Gamba, mas vou encerrar, inclusive, quando ele chegar, vou ter que encerrar, porque, Paulo, definitivamente, vamos ter que encerrar, vamos ter que encerrar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos concluir aqui a conversa. Eu agradeço a você a participação, vou falar sobre religião com você na próxima semana, tá combinado assim? Muito bom, muito bom. Vamos falar sobre religião do ponto de vista... A religião... Vamos falar sobre religião... Vamos falar sobre religião sobre a perspectiva de ser utilizada como ópio do povo e a ingerência da religião nos governos. isso tem sido também um fator de grande preocupação para todos nós. Tá bom, Rômulo, aqui... O Jesus Cristo nota a figura, não é? Pois é, exatamente. Jesus tem seguidores por via dele. Exatamente. O Rômulo também mandou um abraço aqui, mas por problemas... Um abraço para o Rômulo, um abraço para a Camila e, do ponto de vista geral, todos que estão a acompanhar o Café Vem. Muito obrigado. Isso foi o Paulo Gamba. Muito obrigado, Paulo Gamba. Conversei com o professor de Direito Internacional da Universidade Lusíada de Angola, o professor Abel Paulo Gamba e dispensa comentários, assim. Quando ele entra, a gente aprende. É uma aula que... Rômulo, como você observou, o Brasil não é um caso isolado. A tentativa de formar grupos... No caso do Brasil, não foi um grupo armado, foi um grupo de canetas. Juízes, canalhas, são juízes inescrupulosos que são remunerados pelo Estado brasileiro, mas trabalham para os norte-americanos. Militares, lesa-pátria, que estão ocupando fardas, mas a farda é maior do que ele. A farda é maior do que cada militar, lesa-pátria. E os militares que não são lesa-pátria estão atentos. Oportunamente, faremos esse reparo histórico. Juízes que não são corruptos, que não estão compactuando com esse entreguismo, canalha, irão oportunamente fazer o julgamento correto. Jornalistas, que como os blogueiros alternativos têm trabalhado de forma incansável, também saberão fazer o registro histórico de momento vergonhoso que estamos vivendo no Brasil. Impossível separar a situação vivida no Brasil hoje da que está sendo vivida em Uganda, da que está sendo vivida na Crimeia, da que está sendo vivida aqui na Espanha. Iêmen, são muitos lugares, velho. Iêmen, exatamente. Aqui na Espanha, no... Poxa, falamos agora recentemente em Cataluña, certo? Então, Rômulo, para completar o seu raciocínio, para a gente mudar de tema. Nós vemos aí, Wellington, em vários lugares do Sahel, também africano, com aquelas insurgências pseudo-islâmicas, porque, na verdade, a religião serve de pano de fundo, de agregador ideológico, mas a causa é a pobreza, é a fragmentação, são os interesses... Ih, olha o cachorro, até se animou a falar aqui. Os interesses ideológicos, os interesses geostratégicos nessas regiões, e isso não é novidade. Se nós formos lembrar, ali perto, no Congo... Tivemos um problema na conexão aí, como você pôde observar, foi um problema na conexão do Rômulus, tá? Fique claro. E, por isso, houve aí o... a interrupção, tem gente até dizendo que foi o Estado Islâmico. Tá travando, não, Adonísio? Foi um problema na conexão do Rômulus, mas ele perdeu a conexão e ele vai voltar, com certeza, através de outro sinal, né? Porque ele tá... Ele tem lá disponível alguns caminhos alternativos. Enquanto... Enquanto o Rômulus não volta, né? Enquanto o Rômulus não volta, nós vamos conversando aqui com você. O programa... O blog O Cafezinho ontem à noite apresentou uma... O blog O Cafezinho apresentou ontem no final da tarde uma entrevista do deputado Vadir Damus ao Almirante Otton. Olha... Facebook tá puxado, hein? Facebook tá puxado. Minha conexão não caiu, não. Eu tô usando o 4G aqui pra garantir o 4G e o Wi-Fi. Não tem como cair, não. Tem como cair. Mas é isso aí, Rômulus. Mas já tá de volta pra concluir o pensamento. Porque esse papo do Facebook tá tão chato. Até ligaram pra mim ontem aí da BBC. Eu lhe falei, né? Pra fazer uma entrevista e... Ah, tentando perguntar por que a gente tá reclamando da queda e tal e tal. Mostramos gráficos e etc. E ainda querem... Agora esperar a matéria aí pra ver o que é que vamos publicar, né? Deixa lá. É covardia. Mas, Rômulus, você estava falando citando o exemplo do Congo. Continue. Sim, pois então. Depois da independência do Congo, quando o governo de Patrício Lumba, de caráter nacionalista, que lutou e consolidou a independência, começou a desafiar os interesses dos... das empresas que continuaram explorando os recursos minerais, mesmo depois da descolonização, começou um movimento secessionista da mesma natureza numa província do país, né? Então, a gente vê isso que é recorrente, não é novidade. Quando um governo faz frente a esses interesses e tenta ter uma maior autonomia ou exercer a sua soberania sobre seus recursos naturais, a gente vê esses interesses externos, estrangeiros, fomentando movimentos secessionistas, milícias, das mais absurdas. Essa, no caso, do Uganda, ela é conhecida pelo uso de criança e soldado, que é considerado uma grave violação dos direitos humanos, porque muitas vezes eles viciam essas crianças em drogas para elas continuarem lutando ali e ficarem independentes, não poderem sair desse conjunto de forças e continuar lutando ao lado delas. Então, o que a gente vê realmente é mais uma repetição do que a gente vem vendo lá ao longo da história e, mais uma vez, como você disse, está relacionado a todos os movimentos globais. Então, a gente vê a questão geoestratégica no Oriente Médio e no Iêmen. A gente vê ali a França intervindo no Sahel para combater milícias pseudo-islâmicas e também em Uganda e no Brasil. No Brasil, eles não precisaram sequer dar um tiro ou formar uma milícia, Wellington, porque os togados resolveram dando canitado, não é isso? Pois é. E no Brasil é um caso sui generis, onde os entreguistas, eles têm orgulho de destruir o próprio país e têm orgulho de servir a outro país que não é o seu país de origem, o país que o remunera, o país onde nasceu, onde ele construiu, inclusive, a sua base de inteligência que, lamentavelmente, usa para outros fins. Não é isso, Romulo? Vou concluir aqui essa conversa. Vou botar aqui uma musiquinha de troca de tema que agora com o Expresso da Manhã virou uma música que é Baiano Carioca, que é Gilberto Gil falando sobre o Rio de Janeiro no Expresso 2222. Essa musiquinha aqui é de troca de tema para a gente dar aquela relaxada. Gilberto Gil é magnífico, maravilha. Essa música aí, boazinha de dançar, muito boa. Canta, Gil, canta aí para a gente. Será que eu peguei a música errada no playlist? Porque a produção está acima do comum, né? Mas é isso aí, a música é Expresso 2222. Não vou cantar para você não, porque eu canto mal para caramba, né? Até foi um alívio, assim, fantástico eu ter largado. Ah, já sei o que foi que aconteceu. Eu peguei no playlist, eu peguei no playlist o disco inteiro, ao invés de pegar só a música. Aí que não começa com a música Expresso 2222. DJ também falha, né, minha gente? Você fazer tudo aqui é covardia, né? além de ter que conversar sobre assuntos tão delicados. Agora sim. Vamos lá. Agora sim, hein? Começou a circular o Expresso 2222 que parte direto de bom sucesso para depois. Você não sabe cantar as honros. O canto pior ainda do que você, Wellington. Não me atrevo, não me atrevo. Pois é. Agora sim, Gilberto Gil começou a cantar a música Expresso 2222. Ele se refere aí a um transporte. No nosso caso, o Expresso é um café bem forte, mesmo. Um expresso, um expresso duplo, duplo expresso. Levantar a galera de manhã logo. É o Expresso da manhã para poder acordar todo mundo com muita força mesmo aqui no programa Expresso da manhã que é transmitido a partir do cafezinho para diversas páginas, entre elas a do nosso amigo Rodrigo Pilha, a página Botando Pilha que está sempre aqui compartilhando com a gente. Um prazer enorme estar aqui com você, acompanhando. Vamos falar agora sobre mais um tema. Ontem, o Almirante Otton, como eu comecei a falar, deu uma entrevista muito importante ao deputado Vadir Damus e foi transmitida ao vivo aqui na página do Cafezinho. Eu quero aqui parabenizar o deputado Vadir Damus por uma questão muito simples. Ele apresentou o Almirante Otton aos brasileiros que não conheciam. Foi muito importante ele ter perguntado ao Almirante qual a formação dele, como ele fez a carreira para que ficasse de uma maneira muito consolidada lá no final da entrevista a razão, o motivo da perseguição e da canalice. É muito pouco chamada de canalha, mas a gente vai se limitar a isso aqui por uma questão até estratégica. Do Bretas, esse juiz eco do Rio de Janeiro que se Moro já é um ser abjeto, um cara que se espelha em Moro, deve ser aquele verme que fica dentro do cocô, não é? É isso que o Bretas é, mas é um verme perigoso porque sabe o alvo que está querendo atingir. O Bretas pegou o Almirante Otton que é o homem que tentou dar ao Brasil a possibilidade de se mover a sua defesa com tecnologia nuclear para a defesa do pré-sal. Por isso que esse assalto do Brasil foi feito com essa violência, violência psicológica, ocupando o trabalhador, ocupando as mulheres, ocupando Lula que é o grande líder, ocupando todas as pessoas com pautas que são realmente delicadas, mas que numa canetada a gente desfaz tudo. A questão é o roubo das riquezas, é a ocupação da floresta amazônica, é a criação... Mas tudo isso também tem solução. Referendo revogatório, tira tudo isso. Porque se o povo disser não quero, não tem como. Base militar, fecha o espaço aéreo, convida a Rússia e China e constrói uma base ao lado. Acaba. Um anula a outra. Isso é bobagem. Agora o pré-sal, a gente vai ter que ter guerra mesmo para tomar de volta. Certo? Se é isso que eles querem, a gente vai ter que fazer. Rômulos, falei muito, mas o que você me diz aí? A perseguição... Eu diria que é o símbolo máximo de o que está por trás dessas operações midiáticos judiciais que vêm destruindo a economia brasileira. Porque você sabe que desde o início do programa nuclear brasileiro, os Estados Unidos sabotam a gente. isso foi revelado primeiramente com a primeira usina nuclear, eles venderam uma caixa preta de forma que a gente não pudesse adquirir o controle do processo todo. Quando a gente fez o acordo, já no governo Geisel, o acordo de cooperação com a Alemanha, isso depois foi revelado mais tarde com a liberação de documentos anti-secretos, que os Estados Unidos entraram em entendimentos com a Alemanha, naquele tempo, a Alemanha ocidental, para que ela não passasse a tecnologia, o controle da tecnologia ao Brasil. Então, é uma preocupação antiga dos Estados Unidos impedir que os países da América Latina, em especial o Brasil, desenvolvam a tecnologia nuclear e tenham o controle dela. Então, é evidente que o Almirante Otto era o homem a ser abatido. E nada mais paradigmático do que em todo esse processo dessas ações, lava-jato e similares em Brasília e no Rio de Janeiro, a pena dele fosse a maior decretada. Uma pessoa que está em idade avançada deve ser condenada a mais de 43 anos de prisão. Isso não existe. Imagina, a acusação é pífia. Ele já rebateu alguns argumentos claríssimos, mostrando que o trabalho dele foi numa consultoria de um estudo que ele é a pessoa que a assumidade que mais estuda o sistema elétrico brasileiro, a diversificação da matriz energética. E o Bretas usou isso como desculpa para condená-lo a uma pena absurda de 43 anos quando a gente vê gente muito mais suja na lava-jato ficando lá com a... Mas esse é a galera da delação camarada, os que pagam lá por fora e ficam na beira da piscina com a torranzeleira tomando drinquezinho. Dividindo o dinheiro roubado, depositado em paraíso fiscal com os vendedores de delação premiada. Não declarado. O dinheiro não declarado, está lá guardadinho. Declarado nas delações mais existentes em paraísos fiscais e que são a fonte de pagamento de propina de corrupção da gangue, da lava-jato e de outras operações judiciais que estão em curso no Brasil. A fonte de alimentação dos corruptos de toga é o dinheiro roubado por outros ladrões investigados e que não... Esse dinheiro não é declarado nessas investigações para que sirvam de pagamento a esses juízes e a supostos agentes da lei que atuam nessas operações. Isso já foi denunciado e a gente mantém porque as provas já estão aí. Exatamente, Wellington. A gente já sabia disso. A gente já conversava isso em off. Todo mundo já sabia disso que as contas não estão sendo declaradas. Mas agora chegou mais uma confirmação. A gente comentava ontem com aquele Paradise Papers mostrando que exatamente no caso da Odebrecht, dois dos delatores mantiveram suas contas lá em Paraíso Fiscais e provavelmente é porque esse dinheiro é o que financia esses acordos de delação camarada com o Ministério Público Federal se apropriando. O Ministério Público Federal vende a delação camarada e o juiz Moro entrega a mercadoria homologando a delação. Então, a gente vê como você dizia esse Marcelo Bretas ele é um sub-Moro ele se espelhou tentando surfar e atingir a mesma onda de notoriedade e que é lamentável nesse caso é ter visto artistas e alguns políticos de partidos de esquerda indo apoiá-lo usando uma faixa ridícula na frente do tribunal somos todos bretas quando esse claramente é uma pessoa que está agindo contra o interesse nacional uma pessoa que não é republicana ele é sabido quando ele tomou posse como juiz ele reuniu os servidores no gabinete dele e falou esse aqui é o livro supremo neste gabinete aí você pensa a Constituição Federal não a Bíblia pois é fundamentalista religioso fundamentalista religioso um terrorista terrorista de toga porque quem substitui quem substitui a Constituição a lei por uma Bíblia não tem que ser contemplado como um homem de Deus é um homem de Deus sou eu é Rômulo é todo mundo que pratica o bem tá bom? todo mundo que pratica o bem tá? Deus fez do homem sua imagem semelhança tal e tal lembra disso? já falei não quero discutir religião não aqui não é minha praia tá? agora a prática do bem é uma obrigação de todo mundo o cara pegar a lei não é? que é a prova concreta de que o homem tem inteligência suficiente pra ser um ser racional e substituir por uma Bíblia que qualquer bandido hoje com um microfone na mão e uma gravata numa garagem bota lá uma placa e diz que aquilo é uma igreja e ainda tem seguidor e pagando o dízimo não é? então Bretas você é um fanático religioso que não merece o respeito de ninguém certo? o almirante Otton não merecia sob hipótese alguma o tratamento que recebeu dessa canalice chamada justiça que está instaurada aí no Brasil ele deveria ser tratado como é um herói um herói que tentou dar ao Brasil a soberania nacional a defesa nacional agora esses canalhas que ocupam fardas das forças armadas hoje não todos os canalhas que ocupam a farda e que estão colaborando decisivamente para a entrega do Brasil esses serão julgados pelos não canalhas pelos homens sérios que existem mulheres sérias que existem na justiça no setor militar na política na sociedade como um todo porque nós somos maioria e não vamos permitir que esses canalhas entreguem o Brasil e destruam o Brasil como estão destruindo eu estou falando do Brasil quando estou falando do almirante Otton Romulus porque é o símbolo é o símbolo de um ataque covarde estamos falando de um senhor de idade é a personificação é a personificação do ataque à soberania brasileira porque era a pessoa que encarnava a tentativa de autonomia e independência do Brasil e foi a mais vilipendiada e atacada pela Lava Jato e operações derivadas então assim nada é mais paradigmático do projeto do alinhamento do judiciário desses certos juízes que estão vendidos aos interesses americanos do que o que fizeram com o almirante Otton é claríssimo e você sabe Wellen que por pouco a lei do abuso de autoridade não acabou em vez de chamar a lei cancelier homenageando o reitor que deu a vida para denunciar o abuso de autoridade escalada do arbítrio no Brasil por pouco ela não acabou se chamando almirante Otton porque você sabe que deprimido humilhado pelo que tudo que esse juiz Bretas fez com ele na prisão ele tentou tirar a própria vida lógico todos nós compreendemos eu já disse isso aqui eu não faço nenhum juízo moral eu não tenho esse cacuete apesar de ser católico eu não tenho esse cacuete judaico cristão de exercer uma condenação moral ao suicídio eu entendo como ato de desespero e às vezes até como ato político como no caso do reitor cancelier mas nós temos que ver isso que essas pessoas estão eles tentaram literalmente exterminar o almirante Otton ou pela prisão perpétua porque você condenar uma pessoa em idade avançada a 40 anos de prisão é uma prisão perpétua para eliminá-lo completamente da coletividade que não soubesse mais que sua história fosse apagada e era importante humilhá-lo com essas acusações de corrupção porque ele sempre foi um herói sempre foi um símbolo uma referência na luta pela soberania brasileira então era importante retirar os luminários os símbolos de luta essa luta ela é econômica mas ela também simbólica então por isso que eles atacam o presidente Lula que é uma pessoa ligada à autoestima do brasileiro atacam o almirante Otton que era uma liderança importante nas forças armadas muito ouvido nas forças armadas olha que interessante você derrubar humilhar e acusar de corrupção o almirante Otton você tirava a moral internamente porque como você dizia nós temos facções diferentes no exército há os nacionalistas que estão revoltados não vamos falar de as forças armadas vamos falar de forças armadas Romulus porque exército é apenas um eu troquei eu queria dizer exatamente forças armadas é porque o almirante Otto evidentemente não faz parte do exército faz parte da marinha nas forças armadas temos uma divisão internamente há essa briga entre essa facção entreguista que quer se associar como um subpaís um subassociado ao projeto de desenvolvimento americano e a essa escola se filiam Jair Bolsonaro já fora das forças mas o general Etchegóin que é hoje o ministro do gabinete de segurança institucional e também aquele general que veio fazer fake news e vou de piranha falando de intervenção militar tempos atrás o general Mourão eles advogam a repressão aos movimentos sociais internos aquela história do inimigo interno perseguindo movimentos de esquerda o MST e os demais mas eles advogam do ponto de vista externo uma associação aos Estados Unidos abrindo mão de vez da soberania e da ambição de um projeto autônomo de desenvolvimento e eles tentam justificar isso Wellington internamente dizendo que isso é uma preocupação profissional por profissionalização das forças eles dizem que com essa associação eles terão automaticamente acesso às melhores tecnologias dos Estados Unidos e de Israel então eles tentam vender isso internamente como se fosse profissional mas não é nada disso eles abraçam esse entreguismo porque é a forma que eles encontraram de se fortalecer externamente porque eles recebem ao mesmo tempo o apoio de inteligência dos Estados Unidos e também o apoio econômico do mercado que não quer um Brasil soberano então é isso e do outro lado estão os nacionalistas que estão revoltados não pensem que não tem gente nas forças armadas que não estão revoltados com essa entrega da base de Alcântara construção de base militar americana na Amazônia venda dos satélites brasileiros pelos quais trafegam 30% do conteúdo deles são conteúdos de segurança das forças armadas então eles estão revoltados com isso e há essa briga então era importante abater um dos símbolos nas forças armadas do Brasil soberano que sempre foi e sempre será o Almirante Otto então é isso Wellington então o que está por trás dessa perseguição é enfraquecer internamente a facção nacionalista das forças armadas e externamente também porque mesmo nós civis sempre olhamos o Almirante Otto como exemplo de orgulho nacional porque não só é uma pessoa que se preocupa com a soberania mas é uma pessoa que desenvolveu tecnologia de ponto um processo de enriquecimento de urânio que é referência no mundo e ao qual as grandes potências querem ter acesso porque ele barateia muito o enriquecimento de urânio ele é melhor que o processo russo o processo europeu os processos americanos e eles tentam com aquelas fiscalizações da agência internacional de energia atômica adquirir tentam espionar e descobrir como a nossa tecnologia até agora a gente conseguiu preservar o sigilo mas eles querem em cima disso e querem destruir a nossa capacidade o Brasil é um dos países que tem as maiores reservas de urânio do mundo a gente dominando o ciclo de enriquecimento do urânio e indo um passo além conquistando a capacidade de fazer isso em escala comercial nós conquistamos para além do pré-sal para além da nossa da nossa hidroeletricidade mais autonomia energética então é importante que eles não deem essa autonomia é importante que eles mantenham a gente como importadores de combustível para nossas usinas Wellington então é isso é por isso que o Almirante Otto é um alvo e eu parabenizo aqui o deputado Vadir Damus eu já falei se eu estivesse no Rio de Janeiro o meu estado eu votaria nele peço para você que está nos ouvindo que é do Rio de Janeiro vote nele que é uma cabeça pensante do congresso que precisa voltar ano que vem então eu parabenizo ele por essa entrevista que ele deu ontem eu quero que as pessoas vão lá à página do deputado ou ao cafezinho compartilhem que é importante que todos os brasileiros conheçam mais ainda melhor ainda esse herói nacional você sabe eu estava olhando aqui a audiência foi boa da entrevista ontem mas a gente tem que aumentar ainda mais na verdade com certeza o brasileiro precisa saber quem são os verdadeiros heróis do Brasil os brasileiros precisam saber que existe hoje uma ocupação dentro do nosso país os Estados Unidos da América com seus agentes dos serviços de inteligência agora com militares na floresta amazônica e outros países que tem interesse direto nas riquezas do Brasil estão não apenas fazendo lobby mas estão ocupando postos estratégicos o Brasil hoje está sob ataque não é um ataque com bombas não é um ataque com armas mas é um ataque com tortura psicológica com difamação e destruição de reputações provocações sérias de suicídio como culminou o caso do reitor cancelier certo porque era um homem que estava tentando reforçar uma universidade importantíssima na pesquisa e as pessoas não estão discutindo isso a morte do reitor cancelier a perseguição a ele tem a ver sim com questões internacionais a polícia federal que está ocupada em boa parte por delegados e agentes que servem a CIA e não ao Brasil fazem um serviço sujo faz perdão a polícia federal tem feito um serviço sujo para contribuir para a manutenção da cleptocracia no poder a cleptocracia no poder é a representação norte-americana e do que chamam de mercado financeiro internacional dentro do Brasil que tem como braço principal a rede globo que é a manutenção da propaganda para que o brasileiro não discuta as coisas importantes do país e hoje você vai ouvir falar muito sobre fake news está na moda discutir sobre fake news porque com a perda da narrativa dos órgãos de imprensa tradicionais eles agora querem jogar para todo e qualquer blog ou publicação ou jornalista individualmente ou cidadão individualmente que plante verdades a peste de mentiroso através da expressão fake news então se preparem que o novo ataque contra os blogs contra essas publicações que trazem uma verdade bem distante daquelas que é vendida através da Globo e do PIG o partido da imprensa golpista essa estratégia seja aplicada para tirar a credibilidade descredibilizar o que eu falo o que o Romulus fala o que os outros blogs falam por quê? porque eles não contavam que a internet fosse usada contra eles mesmos não é? eles não contavam que a internet permitisse a troca de saberes eles apostaram mesmo que as pessoas iriam ficar debatendo se o pau de Alexandre Frota é mole ou duro se ele usa prótese ou se ele usa supositório entendeu? então aqui é uma questão de prioridade é por isso que eu me recuso a debater amenidades tem gente que fala você é muito chato você só quer falar sobre política e etc eu quero saber onde é que a política não está presente vou pegar um exemplo aqui a Suécia ontem eliminou a Itália a Itália não vai para a Copa do Mundo da Rússia e está todo mundo falando a Itália não vai para a Copa do Mundo da Rússia não é isso não Romulus a Suécia vai para a Copa do Mundo da Rússia sabe por quê? porque venceu o planejamento foi uma política dos suecos que há 12 anos tem esses praticamente os mesmos atletas jogando juntos desde a base já tinham sido campeões da Europa e ninguém comenta nas divisões de base então é uma preparação isso é política minha gente dentro do futebol os suecos planejaram um time forte para a Copa do Mundo eliminaram a Itália entendeu a importância da política no futebol na religião em tudo a política está presente em tudo e a Itália a Itália é aquele improviso igual o Brasil o jogador que pinta o cabelo melhor o que vende mais revista é o que vai para a seleção não joga nada está lixo aí de marra todo mascarado e não consegue não consegue porque não tem planejamento nem dentro nem fora de campo você acha que eu vou torcer para a seleção brasileira tendo Neymar Neymar um ser abjeto um negador de imposto um negador de imposto um cara que falsificou a assinatura vou torcer para uma seleção brasileira que tem isso mas nem pensar seleção brasileira não é o Brasil é uma máfia que fortalece a Rede Globo que tem os direitos de transmissão até 3042 está entendendo se é que ela vai existir até lá então Romulus eu estou jogando futebol no meio para que as pessoas percebam que política é coisa séria então eu não vou ficar aqui discutindo amenidades como você falou ontem tão bem eu acho que é grave o que aconteceu com a filósofa Butler que foi escrachada por um bando de imbecis eu acho que é grave gravíssimo ninguém nega isso repudiamos repudiamos é gravíssima a publicação da Isto É que a gente conhece internacionalmente como Quanto É de um texto que faz uma apologia à morte de Lula o assassinato de Lula isso é grave tudo isso é grave é grave um imbecil velhaco chamado William Wack falar usar expressões racistas é sim é grave mas é muito grave o que fizeram com o almirante Otto porque ele queria defesa brasileira o brasileiro podendo ter armas para defender o pré-sal ele queria um Brasil soberano foi isso que quiseram contra Dilma contra Lula estão fazendo contra Lula tentando impedi-lo de chegar ao poder certo é isso que estão fazendo é isso que estão fazendo tem aí um um fake news de que era impossível no período Temer o Brasil atingir essa quantidade de desemprego era impossível nada e por que que eles querem o poder devolva o poder a gente em menos de um ano nós devolvemos a taxa de desemprego para 4,3% pronto vamos fazer uma apostinha era ruim com Dilma e com Lula então tira essa cleptocracia e vamos botar de volta para ver quem é que vai fazer mais pelo Brasil e pelos brasileiros é claro que isso é um engodo o que é lamentável é que pastores que são eleitos trabalham contra os seus fiéis é que essa bancada do boi que não que não governa para boi e nem para a gente governa para os próprios interesses tenham uma representatividade tão grande certo é lamentável que imbecis que defendem a liberalização da arma e do do acesso à arma aos 18 anos de idade esses imbecis estejam no poder com discurso de ódio com discurso de violência num país onde o ódio e a violência já estão ocupando espaço graças a uma política de invasão que estão impondo aos brasileiros Rômulo temos que lutar o nosso trabalho aqui é eu tenho gogó eu não canso de falar vocês se depender da minha arma que é minha garganta e o meu saber porque eu leio pra cacete pro seu desespero aí você que está me assistindo tá eu leio pra cacete e eu converso com pessoas inteligentes como Rômulo e outras pessoas certo todos os dias aí se depender disso vocês estão fritos porque eu vou falar que todo dia amanhã é feriado no Brasil certo eu vou fazer o programa se você não quiser fazer Rômulo tudo bem respeito não não ainda mais na proclamação da república é importantíssimo programação de que república amanhã eu quero saber amanhã vai saber que república é essa que está proclamada amanhã Camila já tem até o tema você fazer aí a que república é essa que está sendo celebrada não é isso Rômulo fala aí gasta sua garganta também vamos lá eu também me coloco junto com você nessa luta então minha garganta também vai estar aqui meus dedos digitando texto conversando com a galera e é o seguinte eu acho que você comentou alguns pontos muito importantes aos quais eu quero voltar agora no comentário o primeiro você falava dentro dessa facção entreguista dentro das das forças armadas eu queria fazer um alerta para as pessoas que não estão muito familiarizadas com a disputa ideológica que ocorre dentro das forças que há um site especializado no setor de defesa que se chama defesa net e muitas pessoas leem esse site nas forças armadas das duas facções leem mas esse site ele tem uma posição editorial claríssima de alinhamento a esse setor entreguista inclusive esse site ele é muito ligado ao general Etchegoyen que está no gabinete de segurança institucional do governo golpista do governo teme você falava aí da invasão do Brasil a gente já está vivendo uma invasão mas é uma invasão nova e é o que a gente chama de guerra híbrida misturando a informação propaganda é uma guerra de nova geração e essa guerra híbrida é interessante isso porque nós sabemos claramente quem ataca o Brasil na guerra híbrida é o imperialismo norte-americano e esse conceito de guerra híbrida ele já é muito debatido nas escolas militares eles estão familiarizados com isso então seria muito fácil para as pessoas para oficialidades oficiais que fazem estudos mais avançados militares identificarem e sim surgirem contra a guerra híbrida a agressão pela via da guerra híbrida da qual o Brasil é vítima então o que que esse site defesa net que é ligado ao entreguismo faz para tentar engrupir para tentar manipular o seu público das forças armadas ele fala que tem guerra híbrida mas ele diz que a guerra híbrida é movida pela esquerda e pela Rússia olha que coisa ridícula o que a Rússia está fazendo no Brasil hoje em dia nada então eles tentam recorrer a ecos da guerra fria antigo da demonização perigo vermelho ligas camponesas vão reprimir tentam voltar a isso e a Rússia fantasma da União Soviética nem existe mais mas o Putin não é de esquerda minha gente o Putin é um nacionalista de centro-direita ele está apenas preocupado com o interesse nacional da Rússia mas então para tentar enganar essa oficialidade que eu espero que seja mais inteligente do que isso esse site em editoriais eles falam que o Brasil está sendo vítima da guerra híbrida da esquerda aliada com a Rússia uma confusão ele faz um samba do crioulo doido maluco nesse editoriais para tentar enganar então é importante que as pessoas sabem esse site ele é financiado ele é ligado ao Wilson Institute aquele lá dos Estados Unidos aqui vai o Luiz Sérgio Moro exatamente é ligado ao Instituto FHC ao General Echegói então é essa banda podre essa banda entreguista das Forças Armadas que então assim em geral em matérias eles disfarçam um pouco a minha editorial mas quando você vai ler os editoriais desse site aí sai de baixo é só manipulação da mais grosseira mal escrita inclusive tentando enganar a oficialidade que frequenta aquele site para tentar dizer que o inimigo é o inimigo interno e a esquerda quando não a esquerda se soma a todos os nacionalistas de qualquer matiz ideológico na resistência contra essa invasão da qual o Brasil é vítima continua ou você quer comentar isso Wellington eu queria só complementar dizendo o seguinte nós temos falado muito aqui que a briga não é esquerda e direita mais isso já é obsoleto nos tempos modernos a briga sobretudo depois que o Paulo Gamba vem aqui e fala sobre grupos armados em países africanos para destituir governos eleitos democraticamente para que esses grupos armados pelos interesses internacionais entreguem as riquezas do país isso é a terceirização de exército o que está acontecendo no Brasil que não terceirizou o exército para a briga para uma guerra porque o exército brasileiro armado não interessa aos Estados Unidos vai ter que ser reduzido ao que ele é hoje guarda municipal do Rio de Janeiro guarda municipal de São Paulo é isso que é ser militar hoje além dos militares de alta patente receberem privilégios e regalias indescritíveis impublicáveis de vergonhosas que são nós temos que falar que a briga é nacionalista versus empreguista se você é nacionalista e defende o Brasil você não pode concordar com esse discurso bostético vamos usar aqui uma expressão de um nível desse editorial que você falou aí tá é de comunista invasão de esquerda república bolivariana cabeça de cocô quem fala uma coisa dessa agora tá provado Romulus que a relação do Brasil com os Estados Unidos não é uma relação saudável o Brasil não pode querer ter os norte-americanos como parceiros olha o coelho não pode querer ser amigo da raposa não pode entendeu porque senão vai ser engolido temos que ter aquela relação ambiental mantendo aquela distância que é a rota de fuga que é a defesa do almirante otton que ele propõe tá bom tudo bem temos uma relação aqui e tal mas a gente vai ter a nossa arma nuclear aqui porque se vocês mudarem de ideia a gente também muda tá é assim que tem que ser a relação do Brasil com os Estados Unidos da América fracassou a história prova isso não adianta você que tem complexo de inferioridade em relação ao norte-americano que sonhou na sua infância e teve como sonho dos 15 anos de idade conhecer Disneylândia e tal vim aqui achar que isso é loucura sabe o que? porque eu já falei repito ao invés de ir pra Walt Disney pra apertar a mão de um ser humano disfarçado de rato vá pra Brasília e aperte a mão e talvez o pescoço de ratos fantasiados de seres humanos tá bom? porque é muito melhor isso tem debata política debata política é isso Raul Moch é ué então só voltando essa questão fundamental que você colocava que hoje a briga não é mais esquerda e direita não é só no Brasil não isso é no mundo inteiro porque a briga é entre o entreguismo né que é o que a finança global quer impor aos países e as resistências nacionalistas quer sejam de matiz ideológico à esquerda ou à direita então hoje essa a invasão imperialista ela não é sequer tocada ou vamos dizer coordenada pelo estado americano ela é feita pela finança global pelo 1% que não tem mais pátria esse 1% ele reúne essas pessoas nessas grandes fortunas que detêm mais da metade da riqueza mundial e é evidente eles usam o aparelho do estado americano como né o porrete então não é nem o Trump não é nem a pessoa eleita é o que chama de deep state o estado profundo são pessoas que estão encasteladas na estrutura administrativa americana principalmente na comunidade de inteligência que entra governo sai governo continuam lá há décadas e essas pessoas atuam né junto à diplomacia americana para defender os interesses da finança global e a resistência a essa invasão da finança global que quer ditar a nova divisão internacional do trabalho então falar Brasil você produz commodities só é só grão de soja e ferro não tem essa de industrializar você ou outro China você vai fazer roupa barata você vai não sei o que impedindo o desenvolvimento ela quer né congelar e coordenar a divisão através do comércio do comércio internacional da liberalização do comércio internacional nós queremos fazer o que chamam de global supply chain que são as as cadeias globais de fornecimento então você não tem mais um país produzindo um produto cada país produz uma pecinha e aí é montado então você não sabe nem mais qual país veio o produto no final porque cada um fez uma peça ninguém tem um controle do processo produtivo e você e na verdade quem é o dono é a empresa esse produto não tem mais pátria e circula livremente para os mercados consumidores através da liberalização do comércio seja na via organização mundial do comércio ou nos tratados de livre comércio como os Estados Unidos tentaram fazer com o Brasil e agora a União Europeia está negociando com o Mercosul e atenção Wellington isso é mais uma roubada se o golpe fechar esse golpe com a União Europeia aliás o embaixador Samuel Piro Guimarães alertou para isso tempos atrás ele dizia que isso é a porta de entrada porque na sequência vem os Estados Unidos então tem que ficar atento também a essa negociação entre o Mercosul e a União Europeia porque atualmente o Mercosul está ocupado a Argentina com o Macri o Brasil com o golpe então atenção não deixemos isso aí prosperar mas olha eu queria falar uma coisa para não ser tão fatalista assim tá Romulus para não ser tão fatalista eu queria falar duas coisas eu queria primeiro resgatar uma fala do almirante Otto na entrevista de ontem onde ele diz que o próprio norte-americano o povo norte-americano é enganado por essa estrutura de poder o jovem norte-americano uma hora dessa está correndo risco numa guerra qualquer um menino aí de 23, 24 anos pode morrer a qualquer momento e a família recebeu uma medalhinha uma medalhinha ele está lá coitado achando que está defendendo o país dele está defendendo uma elite podre Donald Trump foi eleito com uma proposta de governo apesar da insanidade dele longe antes que digam que eu estou protegendo Donald Trump não olha Donald Trump para ficar claro é um terror como seria um terror a Hillary Clinton eu considero Trump um mal menor do que Hillary Clinton porque Donald Trump é o inimigo que você sabe que existe porque o pior inimigo é aquele que você não sabe que é inimigo tá e Hillary é exatamente isso ela com aquela capa de mulher e tal aquele discurso longe de ser feminista longe de qualquer coisa queria ser a mulher das guerras o mundo estaria pior hoje com ela certamente porque Donald Trump ele pelo menos ele não contém as merdas ele fala ele vomita toda hora ele sei lá ele defeta toda hora aí a gente sabe quem ele é agora ele tinha um propósito ele foi financiado por investidores dos setores de campo de golfe que dá milhões você não imagina o quanto isso dá dinheiro e de hotéis tá e esse negócio só funciona em ambiente de paz onde as pessoas possam circular de um país pro outro as competições são intensificadas o turismo é fortalecido aí foi que aconteceu a CIA e o FBI começaram a dizer que ele era louco que ele tinha que sofrer um impeachment por problemas mentais eles não desistiram não eles querem derrubar ele pois é eles queriam derrubar Trump por problemas mentais porque Trump não queria impor essa agenda de guerra ele tá sendo forçado é um odá ou desce é um estupro se ele é um estuprador é outra história mas é um estuprador sendo estuprado por outro estuprador invisível é isso questão número um que eu queria colocar questão número dois aliás a primeira o norte-americano o povo o trabalhador o jovem norte-americano é enganado por uma estrutura de poder porque os norte-americanos vivem com aquela coisa do sonho sonho americano sonho americano sabe o que é? é uma loteria se você não acertar na loteria você não vai ter nenhum sonho realizado você vai ser aquele cara que se não tiver um emprego e ficar doente vai morrer por falta de atendimento não é? o SUS que todo mundo faz falta aí todo mundo falava mal aliás e vai fazer falta não é? no Brasil tem uma uma reportagem muito interessante rolou muito tempo na internet se um norte-americano for picado por uma cobra pode ser jararaca ou não ele vai pagar 34 mil dólares pra não morrer e no Brasil o atendimento é de graça pelo SUS pronto a melhor coisa pra definir o SUS uma picada de jararaca fazendo alusão aí a jararaca que está viva e mete medo na lava jato que é Lula não é? vamos então Wellington eu queria primeiro dizer que eu concordo plenamente com você o Trump é uma pessoa lamentável ele é racista é homofóbico é misógino e se elegeu montado na divisão da sociedade estimulando preconceitos estimulando a rivalidade dividindo a classe trabalhadora tudo isso é verdade mas eu acredito que em nível global e não interno a Hillary Clinton era a ameaça maior sim por quê? ela era a representante desse deep state desse pensamento da finança global e usando o aparelho americano as suas forças armadas sua comunidade de inteligência a sua diplomacia pra consolidação e avanço desses interesses da finança então ela seria muito mais agressiva tem gente que chama ela de killery de kill que mata ela era a favor de tudo basta ver o que ela fez durante o governo Obama o que ela fez na Líbia ela destruiu a Líbia a Líbia era um país com um dos mais altos como Paulo Gamba sempre fala né Wellington a Líbia era um dos países com maior IDH da África era um país lógico não era uma democracia ninguém eu não gostaria de viver sob o regime do Muammar Gaddafi não gostaria mas o que está lá agora é pior ainda a gente tem senhores da guerra dividindo o território fazendo tráfico de pessoas que tentam atravessar e morrem na travessia do mar Mediterrâneo pra Europa então ela só piorou e era por interesse imperialista de estabilizar um regime que mal ou bem era um desafio aquela ordem globalista e também porque o Muammar Gaddafi estava sentado em cima do petróleo não é verdade então a Líbia sempre exportou o petróleo principalmente pra Europa então o velho interesse do imperialismo tanto no Oriente Médio como nós vemos na América do Sul antigamente na Venezuela e agora também no Brasil é o petróleo motivando golpes golpes por toda parte e aí o Wellington eu queria dizer o seguinte eu digo como segundo argumento pensando que a Hillary seria pior ainda é que tendo o Trump lá uma pessoa que é um outsider é um invasor ele não é desse establishment da política americana no mínimo a gente dividiu o inimigo porque eles estão ocupados tentando derrubá-lo em vez de estar concentrados nas invasões de outros países eles estão lá lançando fake news aquela história de fita dele pornográfica com prostitutas na Rússia que o Kremlin usaria para chantagear ele então eles estão sempre tentando queimá-lo e vendo iniciativas para tentar desmoralizá-lo enfraquecê-lo derrubá-lo e ele também contra-atacando fazendo nomeações para cargo-chave tudo isso aí deixa eles ocupados em casa impedindo eles de avançarem sobre os outros países ou pelo menos dificultando atrasando um pouco os planos deles de expansão dessa ordem financista globalista impondo aos países a agenda entreguista e aí como eu diga Wellington não não conclua por favor e como eu dizia então a briga hoje é entre essa finança global o 1% que usa o braço armado do estado americano a inteligência e o exército contra os projetos de resistência que se agarraram como última bandeira a última tábua de salvação o nacionalismo isso não é mais nem direita e esquerda é realmente o nacionalismo então nós temos projetos de resistência tanto de direita como de esquerda o Putin o partido dele é de ideologia de centro-direita mas ele é um dos principais resistentes contra essa ordem global a China e você pode discutir se é de esquerda de direita porque abraçou o capitalismo mas a Venezuela que é claramente um projeto nacional desenvolvimentista então que se aproxima mais da esquerda o Irã o Irã é uma teocracia não pode acusar o Irã de ser de esquerda a Venezuela então eu comecei a dizer a luta hoje entre os focos de resistência difusos no mundo que se apegam ao o ideal nacional como resistência a essa invasão globalista financista e por outro lado esse 1% que tenta tomar os recursos naturais e debelar decapitar todas as iniciativas de desenvolvimento autônomo e de soberania sobre os recursos naturais e sobre os seus mercados não é Ué? pois é agora eu queria só pra gente concluir porque o programa já está chegando ao final dizer o seguinte nós estamos sim com traços de resistência na América Latina a senadora Cristina Kirchner conseguiu uma grande vitória na semana passada na quinta-feira da semana passada quando ela derrotou o aumento de impostos para os vinhos você não imagina falar de vinho na Argentina é quase como falar de petróleo no Brasil só pra você saber você que é analfabeto político e não consegue conhecer sequer o país ao lado não estou falando com o meu público que está no live e que sabe mais do que eu e do que o Romulus aqui juntos eu estou falando de quem pega depois de paraquedas o paraquedas o o programa e fica fazendo recortes de falas como se fossem as manchetes que eles definem como se fossem teses de mestrados a gente precisa dar o exemplo aqui desenhando às vezes nem o Arueira o nosso cartunista fez esses cartuns maravilhosos essas charges maravilhosas dando aba segundo o Romulus um abraço Arueira que assiste ao programa também o melhor cartunista da América Latina um dos melhores do mundo e eu tenho a honra com o Romulus também de ter tido a minha foto a charge feita a partir da minha foto por você um gênio nem precisa dizer grato a você Romulus por isso também então o que eu tenho a dizer é que Cristina Kirchner foi vendida como derrotada nas eleições uma líder chamada Cristina Kirchner vou até pegar aqui esse livro já falei uma vez no Cafeína deixa eu ver esse daqui esse livro dela ah tá aqui um minutinho só peço desculpas pelo improviso mas olha você precisa ler esse livro aqui La Presidenta que está em sueco que está em espanhol é o pessoal da Lava Jeta que não consegue não eles não tem que mandar traduzido pois é qualquer brasileiro com boa vontade consegue ler um livro em espanhol tá só dizer isso então esse livro La Presidenta mostra porque Cristina Kirchner ele não fala sobre isso porque é anterior mas eu pelo que eu li da biografia dela Cristina Kirchner como senadora ela é muito importante para essa reação da América Latina como o Dilma Rousseff que sofreu um golpe será muito importante já pensou se chegar um impeachment um pedido de impeachment de Gilmar Mendes de Fux Barroso do homem que faz barro não é não fala o nome desse cara não o homem que faz barro todo mundo sabe quem é certo ele pediu para ser isso um cara que destrói a UERJ merece ser chamado de o homem que faz barro tá então chegando nas mãos de Dilma Rousseff para dizer se vai dar ou não sequência como diz lá na Bahia chupa a canária não é então é isso a gente não está perdido tem Cristina Kirchner na Argentina tem a Venezuela fazendo importantes parcerias econômicas com a Rússia e a China na relação do petróleo e moeda tirando o dólar da jogada importantíssimo importantíssimo tem a Bolívia com o Evo Morales mandando chover e mandando parar de chover ele elege lá até eu se eu me naturalizar boliviano hoje eu serei presidente porque o Evo Morales tem peso isso é resistência não estamos perdidos e essa pleptocracia que está no poder no Brasil que já começou a se matar dentro daquele partido que está no poder com o Temer chamado PSDB essa pleptocracia vai cair e vai ser implementado para desespero dos canalhas que assaltaram o Brasil nacionais e internacionais o referendo revogatório Wellington quem foi que compartilhou ontem pronunciamento do senador Requião sobre isso Lula ontem eu coloquei isso na página do cafezinho no Facebook Lula compartilhou um vídeo do senador Requião questionando a entrega do Brasil aos bandidos que vestem toga e os bandidos que se vendem com paladinos da justiça no Brasil tá então e da ética e da moral e de tudo que é é essa imagina Requião e Lula juntos num palanque eu quero ver vai ser covardia vai ser covardia seja lá quem for o adversário como eu falei Romulus a luta a luta é nacionalistas contra entreguistas o resto é discutir amenidades porque o que tá em jogo aqui é o futuro o presente e o futuro do Brasil com as riquezas Romulus quem é o cocô do dia pra você Romulus hoje o juiz Bretas lembrando ele que foi a mão a mão a mão que foi lá a mão de gato que tentou acabar com um dos símbolos do nacionalismo brasileiro que é o Almirante Otto então hoje pra concluir pra coroar essa sua importante colocação de que a luta é entre nacionalistas e entreguistas eu vou dedicar o cocô do dia ao carrasco ao algoz de um dos ícones do nacionalismo da independência brasileira que é o Almirante Otto o algoz dele é esse juiz subprojeto de Sérgio Moro do Rio de Janeiro Marcelo Bretas o Wellington pronto vou nessa com você Marcelo Bretas você você aqui na Suécia não tem esse negócio de o senhor vossa excelência é você tá bom Bretas que substituiu a lei por uma bíblia vou dar uma péssima notícia pra você o TT aquele tal punha TT no crime chamado Daltan Dalanhol eu tenho o whatsapp de Jesus ele conversa comigo eles estão putos ele está puto da vida com vocês tá eles estão usando o nome dele em vão tá só esse recado aí que ele mandou ele manda todo dia esse recado não esqueça que eles estão usando o meu nome em vão tá bom o recado foi dado aí Jesus agora vamos lá eu passei no banheiro que eu me sinto feliz olha o Bretas descendo desce Bretas apertar descarga ó esse desce rápido desce é um subprojeto de bolo é esse é o merdinha pronto desceu caiu pronto é um número 2 com um corpinho de número 1 esse Bretas é quase uma diarreia então Romos obrigado por hoje Wellington eu queria deixar um recado para as pessoas você tocou em outro ponto importantíssimo você comentava ao longo do programa que ontem você deu uma entrevista para a BBC que te contactou para saber sobre essa questão do boicote do Facebook lá pelas tantas não quer que furar estamos esperando para ver matéria mas lá pelas tantas o jornalista perguntou se isso não seria relacionado o boicote se não poderia ser relacionado a fake news eu queria dizer preste atenção você que está nos vendo essa é a nova arma deles o novo argumento eles querem colar nos blogs alternativos não só no Brasil no mundo inteiro esse selo de fake news então o Google e o Facebook que são armas da inteligência americana estão dizendo para as pessoas que vão lançar mecanismos para esconder ou não mostrar as fake news deixando apenas aquilo que passa pelo selo carimbo deles como notícia verdadeira evidentemente notícia verdadeira serão as alinhadas ao interesse do entreguismo e dos Estados Unidos notícia fake não verdadeira entre aspas serão aquelas que questionam essa ordem essa ordem global que tenta se impor sobre todos os países em especial o Brasil nesse momento então eu queria dizer o seguinte há um vídeo fundamental uma entrevista muito importante de um homem que foi editor-chefe do Los Angeles Times um importantíssimo jornal por mais de 30 anos algumas semanas ele deu uma entrevista a Russia Today que é outro veículo que por dar voz ao posicionamento e à visão da Rússia no mundo foi caracterizado como produtor de fake news pelo Twitter e pelo Facebook e eles estão impedindo os perfis desse canal da Russia Today RT de acessar os mecanismos de compartilhamento das suas postagens das suas reportagens nessas redes sociais então um programa de um jornalista da Russia Today americano chamou esse editor-chefe para dar uma entrevista de meia hora sobre essa nova arma desse selo de fake news que o selo é que é fake não é o que eles dizem o selo é que é fake é mais uma tentativa de manipulação e essa entrevista era em inglês mas um colaborador nosso um amigo nosso tradutor fez a legendagem em português é importantíssimo ele fala que fake news quem produz é o estado americano em parceria com a mídia então ele menciona lá desde a virada do século XIX para o século XX que eles inventaram um afundamento do navio americano Maine em Cuba para forçar a guerra com a Espanha e tomar como colônia Cuba, Porto Rico, Filipinas e várias ilhas no Pacífico Sul também depois disso outra fake news inventada pela inteligência americana que foi dizer que um navio americano foi afundado ali no mar mar da China mar sul da China dando justificativo causos beli para eles entrarem e invadirem o Vietnã e provocarem a guerra do Vietnã e mais recentemente aquela com qual você tem total familiaridade Wellington foi a fake news das armas de destruição em massa no Iraque para justificar também a invasão daquele país pelos Estados Unidos então quem produz fake news é o governo dos Estados Unidos reverberado pelos grandes veículos de comunicação mainstream então quem questionou naquela época as armas de destruição em massa não foi New York Times não foi CNN não foi nada disso foram os que hoje eles querem chamar de fake news na verdade muita atenção fake news é arma do golpe é arma do golpe em nível global não é só no Brasil estão fazendo isso também nos Estados Unidos então eu convido a todos a verem esse vídeo ele está no meu canal no YouTube se chama deixa eu ler o nome aqui do vídeo se chama eu dei o nome em português censura pelas redes sociais americanas veículos de esquerda e ou nacionalistas eu vou compartilhar novamente esse vídeo vou passar para o Wellington vou passar para a Camila para ela colocar na descrição do programa porque ali está a tradução e é importante que esse vídeo vá para todas as pessoas para a gente alertar esse selo fake news é a nova arma que eles estão tentando usar para nos calar o Wellington pois é mas não vão conseguir até porque eu tenho uma péssima notícia para o Facebook eu tenho uma péssima notícia para o Facebook eu reuni na semana passada com um dos maiores gênios desse mundo de TI esse mundo de tecnologia com o qual eu trabalho você trabalha aqui e nós estamos em contato diário o Facebook ele já está no desespero porque ele tem seis meses de vida existe uma nova plataforma que é utilizada pelo Bitcoin que não tem hierarquia quem vai hierarquizar quem vai fazer o filtro é você que está me assistindo uma nova rede social está sendo construída para ser usada a partir desta plataforma que não tem um servidor que pertence aos Estados Unidos da América o Google ou o Facebook ou o Twitter não tem o servidor ele é compartilhado é o auge do socialismo digital é a grande resposta que profissionais que são aversos a esse imperialismo canalha estarão dando a resposta que eles estarão dando a essa tentativa de monopolizar conteúdos internet do Facebook do Google e etc eu estou falando aqui de um país que criou o Spotify o Skype que criou enfim criou criou tudo telefone a Suécia é covardia em tecnologia tá então reuni a semana passada e vim com essa boa notícia já estou inclusive estudando essas novas linguagens para que sejamos nós aqui do programa e do blog também os pioneiros no uso dessa tecnologia então lamento o Facebook mas o seu vamos fazer o último programa um dia desses aqui de despedida para celebrar o seu sepultamento e isso não é fake news você sabe né Facebook isso não é fake news fake news enquanto ainda não chega esse sepultamento que a gente vai soltar fogos quando chegar eu acabei de compartilhar o vídeo do qual eu falei falando desse golpe da fake news que a grande imprensa do imperialismo vão usar pelo mundo principalmente durante a eleição brasileira no ano que vem acabei de compartilhar tanto no meu perfil no Facebook como no Twitter então mais uma vez é uma entrevista importantíssima de um homem que multipremiado uma autoridade em jornalismo que foi por mais três décadas editor em chefe do LA Times dizendo sobre esse novo golpe que é taxar de fake news quem desafia quem questiona a narrativa oficial do imperialismo e da finança então é uma entrevista em inglês meia hora fundamental recomendo a todos que vejam e compartilhem mas que está em inglês mas está legendado em português eu agradeço ao amigo que fez essa tradução então gente vamos ajudar a compartilhar porque essa é a arma que eles vão usar pois é mas não vai funcionar não porque fake news é quem fala sobre mercado mercado não é gente mercado é uma masturbação dos irmãos Marinho feita pelos jornalistas homem ou mulher que se prestam a emprestar a caneta um bom dia para você amanhã é feriado mas a gente está aqui para saber que república é essa que está sendo celebrada Romulus tchau até amanhã um grande abraço tudo de bom